Olá, paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui juntos em mais um vídeo acerca da lição dos nossos adolescentes. Esse trimestre, esse novo trimestre, vamos falar acerca do Espírito Santo. E essa primeira lição tem por título o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então pedimos a Deus, a sua graça, a sua infinita misericórdia, para que realmente abra os nossos entendimentos, para que possamos compreender mais um pouco acerca da sua palavra. O nosso texto base está lá em Atos 2,39, que diz assim, Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Vamos falar acerca dessa promessa gloriosa que o próprio Deus deixou para todos, e todos aqueles, né, quanto creem, né, e se realmente entregam a sua vida ao Senhor Jesus, se tornam aí filhos de Deus e tem aí, é, essa promessa também, né, fazem também parte dessa promessa. E vamos entender, né, falando acerca do Pentecoste, do dia de Pentecoste. Essa palavra Pentecoste, ela tem origem do grego e significa quinquagésimo, né, porque ela sempre acontecia 50 dias após a Páscoa. E a festa de Pentecoste, ela servia para agradecer a Deus, né, pela comida que ele providenciava. Ela acontecia sempre no fim da primeira colheita do ano, né, e os judeus, eles se reuniam em forma de gratidão, né, para agradecer a Deus. Então, vamos entender que a festa de Pentecoste, ela, aí, é uma grande, né, celebração. E também vamos entender, né, que o Pentecoste, ele foi, aí, a primeira vez em que os discípulos, né, receberam o Espírito Santo. E aí, eles realmente tiveram o privilégio de pregar o Evangelho, né, por completo, que também marcou a expansão da igreja, né. No domingo de Pentecoste pela manhã, o Espírito Santo desceu como vento forte e línguas de fogo, né, ali tomaram os discípulos e eles começaram a falar em línguas aí que não, não se conhecia, né, e aí a gente sabe que os judeus, eles ficaram surpreendidos, né, muitos até diziam que eles estavam embriagados, né, e a gente sabe também que pela palavra de Deus, né, que diz que Pedro, né, nessa mesma oportunidade, ele teve, né, o privilégio de pregar o Evangelho para uma multidão, né, nessa ocasião, mais de 3 mil pessoas, aí, realmente vieram a se converter, né, e o Pentecoste, né, do, no Velho Testamento, era um símbolo, aí, apontado, né, para o Pentecoste do Novo Testamento, né, naquele dia, nós vamos ver que os discípulos, eles fizeram uma grande colheita, né, e também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, né, a lei da graça, né, e da salvação em Cristo Jesus. Também vamos ver relatado lá em Atos 2, né, do 1 ao 4, todo esse acontecimento do derramamento do Espírito Santo. E aqui vamos entender, né, no nosso texto base, que essa promessa, ela é para todos, todos quanto Deus chama, né, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade, e tem aí um papel fundamental, né, em toda a obra de, de redenção, da redenção, né, da criação também, né, e a gente entende que o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Lá em Gênesis 1, né, vamos ver que o Espírito Santo, ele já se movia sobre a face das águas, né, e também vamos ver no Antigo Testamento, que no Salmo 51, né, o pedido ali que relata o pedido de perdão, né, o arrependimento de Davi, né, quando ele pede ali perdão dos seus pecados, ele pede para que Deus não retire dele, né, o seu Espírito. E também no livro do profeta Joel, né, acerca também dos últimos dias, né, onde Deus diz que derramaria, né, sobre toda a carne o seu Espírito, né. E no Antigo Testamento também, vamos entender que, né, o Espírito Santo, ele já habitava, mas que com o derramamento, né, com o dia de Pentecoste, realmente houve, né, esse dia ele deixou realmente evidências do batismo com o Espírito Santo, né, que é realmente o falar em línguas, né, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava, né, aos reis, aos sacerdotes, aos profetas, né, e na Palavra de Deus nós vamos encontrar, é, quando diz, né, que veio a mim o Espírito do Senhor, ou apoderou-se de mim, né, o Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele ainda não habitava. Vamos ver que, que essas manifestações, elas eram aí, é, direcionada a diferentes, né, a diferentes momentos e a determinadas pessoas. E, e aí a gente vai ver também que Deus, né, ele faz essa promessa ao profeta Joel, né, como já dissemos, que nos últimos dias ele realmente derramaria o seu Espírito. E aí, realmente, todos, né, quanto Deus realmente chama, se tornam realmente seus filhos, é, né, vamos ter aí o privilégio de ter também o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a gente vai ver que antes mesmo, né, dos discípulos, eles estarem ali em Jerusalém, né, aguardando essa promessa gloriosa, é, quando Jesus ressuscitou também, ele soprou, né, sobre eles o seu Espírito e ele diz, recebam o Espírito de Deus, né, e a gente também entende que o derramamento do Espírito Santo, ele é realmente um transbordar por completo, né, é, realmente, é um fato, né, sobrenatural que não, não podemos explicar, né, a nossa visão humana, nós, limitada, né, nós não podemos explicar, né, tendo como exemplo uma superfície, né, um copo cheio de água, se nós colocarmos, né, é, encher-lo até em cima, sabemos que essa água, ela vai entornar e vai tomar toda ali a superfície aonde esse copo está apoiado, né, e assim realmente foi o derramamento do Espírito Santo, foi realmente um fato que transbordou, né, um fato que, que realmente não conseguimos explicar o lugar de tão glorioso que foi, né, e sabemos que nas nossas vidas nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos realmente, é, dar frutos, né, também vamos ver nessa lição, né, que quando temos o Espírito Santo, também temos os seus frutos, né, que diz lá em Gálatas 5, 22, né, que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, né, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e amabilidade também, né, e contra essas coisas não há lei, e consequentemente quando temos o Espírito Santo também damos, né, esses frutos, frutos realmente que, que fazem a diferença nas nossas vidas, e também sabemos que o Espírito Santo quando ele, quando ele, quando ele habita em nós, ele também nos transforma por completo, né, nos regenera por completo, em João 3, vemos, né, quando Jesus diz a Nicodemos que é realmente necessário nascer de novo, né, e, e realmente, vamos ver que nascer de novo é realmente se tornar, né, deixar de ser criatura, e realmente se tornar filhos de Deus, e também em Ezequiel 36, né, vai dizer pra nós que é necessário também uma, né, uma, andarmos em uma nova conduta, né, o Espírito Santo, ele produz em nós um novo caráter, né, e precisamos também agir de acordo, né, com a, com a, com a, com os verdadeiros servos de Deus, né, não podemos aí viver mais para nós, mas realmente viver para Cristo, né, Ezequiel 36, do 26 até o 28, né, E dar-vos-ei um coração novo, e porei dele, e porei dentro dele, né, o meu Espírito, e tirarei, né, a vossa carne, da vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, né, e a gente sabe que todos, né, essa promessa realmente, ali ela está para todos, 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 todos quantos, né, se dispõem a se tornar filhos de Deus, e a gente vai ver também, né, que Jesus, ele deixou essa promessa, né, eu vou para o meu pai, né, mas não vos deixarei ófano, né, deixarei com vocês, né, enviarei o meu Espírito Consolador, que estará com vocês todos os dias, então, ser cheio do Espírito Santo, é muito mais do que falar em novas linhas, né, é ter, né, a sua vida realmente voltada para o Senhor Jesus, ter um caráter de um verdadeiro servo de Deus, e produzir frutos dignos de arrependimento, né, e a gente sabe que o Espírito Santo, ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e João 3,16, também diz para nós, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele não amou o mundo, esse sistema, ele amou as pessoas que estão no mundo, então, ele se despiu de toda a sua glória, ele deixou toda a sua glória para vir a esse mundo morrer, né, nos garantir a salvação, nos dar essa certeza, né, e realmente deixar para nós, né, Ele foi ali preparar um lugar para nós, mas deixou conosco o seu Espírito Consolador, que está conosco todos os dias, então, que possamos realmente ser transformados, que possamos realmente ter um caráter de um verdadeiro servo de Deus, que possamos a cada dia buscar o Espírito Santo, né, realmente ser cheio do Espírito Santo, buscarmos a cada dia mais nas nossas vidas, e nunca nos esquecermos, né, de que ter essa presença maravilhosa é fundamental para a nossa vida, nossa caminhada com Cristo. Então, que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha edificado a sua vida, e até uma próxima oportunidade.